Galera, fizer o selador. Galera, tô fazendo um vídeo aqui. Graças a Deus finalizei a mesa. E agora eu tô passando o selador, galera. Vou mostrar aqui o selador que eu uso. Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda de marca de nada não, galera. Mas, que a vez o pessoal aí que trabalha de madeira, quer passar um produto na madeira, ele não sabe qual marca comprar, eu uso, galera, só essa marca de selador. Não tô ganhando pra fazer propaganda não, mas a galera aí... Essa marca de selador, galera, pra mim é uma das melhores marcas de selador. Por quê? Ela seca muito rápido, galera. Eu tô passando esse selador aqui, ó. O máximo que eu preciso esperar pra lixar, pra passar outra de mão, 15 minutos, galera. Passei nesse momento e eu já posso pôr a mão aqui, ó. Que não prega na minha mão mais. Ó. Vocês percebem aqui, ó. Ela já não prega na minha mão mais, ó. Não tem o quê? Um minuto. Que eu passei aqui. Ela já secou. Já não prega na mão mais. Eu vou tá passando aqui. Vocês vão tá vendo aí. Logo, logo que eu volto pra trás, ela já tá seca. Ó. É uma marca de selador, galera. Seca muito rápido. Então, a galera aí fica sem saber qual marca de se comprar. Então, eu compro também verniz. Quando eu uso verniz, porque eu não gosto muito de usar verniz, porque demora a secar. O verniz, ele não seca rápido. Você tem que esperar 24 horas. Pra você lixar, pra você dar outra demão. Pra você passar outra vez. Então, eu não sou muito fã de usar verniz, né. E o verniz, você tem que usar num lugar que não bate o vento. Pra não tá jogando cisco. Pra não tá jogando cisco no... No material que você tá passando. E o selador não. O selador é seco por... Dois minutos que você passou. Se bater o vento e jogar cisco em cima aqui. O cisco já não vai pregar mais aqui na mesa. Então, é muito prático usar o selador. Aí, eu dilui o selador com tine. Eu uso o tine da marca MG, galera. Porque se usar o tine da lata branca, eu já esqueci a marca. O tine que tem a lata branca. Se você pôr o tine nesse selador, ele embranqueia. Fica aqui, porque tem que parecer um barro branco. Parecendo cal. Ele embranqueia, fica aquela coisa branca. Aí, você passa na mesa, fica aquele negócio branco. E esse selador, ele não tem for, não. Ele é em foro. Ele puxa a cor original da madeira. A madeira, seja lá a cor que pôr a madeira. Você passa o selador e só puxa a cor original dela. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Aonde não passou, tem uma cor. Na hora que passa o selador, ele puxa a cor original. Aí, na hora que dá a outra de mão, galera, ele puxa mais ainda. Eu vou daqui pra lá agora, do lado de baixo aqui, ó. Do outro lado aqui, eu vou do outro lado. Aí, depois a gente vai lixar, galera. Vai dar a outra de mão. Aí a gente vai tá... Aí depois eu vou mostrar o resultado final. A hora que eu terminar tudo, que estiver prontinho, eu vou mostrar pra galera aí, o resultado finalzinho aí do vídeo aí, quando eu terminar de passar. Aí eu tô terminando aqui. Fazendo um vídeozinho aqui. Aí, galera, ó. E rende, ó. O selador a gente diluiu no time. A gente deixa um pouco mais ralo. Ele vai... Ele espalha bastante. Aí, galera. Eu trouxe essa mesa aqui pra um... Eu tô na varanda do meu barraco aqui. Porque lá no galpão, o rapaz tá lá fazendo um serviço lá. Cortando as madeiras lá. Tá dando muita poeira lá. E aqui venta muito. Aí o rapaz tá lá cortando as peças lá. Aí eu resolvi trazer essa mesa aqui pra varanda do meu barraco aqui. Pra mim tá passando selador sem cair chifre. Apesar que seca rápido mesmo assim. Aí eu optei de trazer pra aqui, que a gente fica sossegado. Aí pode tá trabalhando lá. Não vai ter problema com poeira. Aí vai lixar. Vai ter que passar a lixa de mão. Aí na hora que der 15 minutos, galera. Que eu passei isso aqui, já é o suficiente. A gente já pode tá lixando. E passando a outra de mão. Aí, já tô finalizando aqui, ó. O tampo da mesa já tá praticamente terminado aqui de passar. A primeira de mão no tampo. Aí depois tem que passar nos pés. Cês percebem que eu boi a ponta do pincel, galera. Ele, ele, ele espalha uma distância boa, ó. Ele espalha uma distancinha boa. Aí, finalizou. O tampo da mesa tá todo passado já, ó. Aí, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aonde eu passei aqui, agora, pô. Vou pôr a mão. Cês percebem aqui que já não prega na minha mão mais. Essa marca de selador é tão boa que ela seca com muita rapidez, ó. Aqui, ó. Já não prega na minha mão mais, tá vendo? Ó. Ó. Pode estraigar o dedo que não prega na mão. Aqui, que eu passei mais derradeiro, ó. Não prega também, não. Já tem o quê? Um minuto que eu passei nesse local. Já tá seco. Não tá seco 100%, mas não prega mais na mão. Então, se cair um cisco aqui agora, o vento manda um cisco aqui agora, o cisco já não fica pregado aqui. Depois ele sai. Aí, depois a gente vai lixar e passar outra demais. Nos bancos eu já passei também. Vou mostrar os bancos aqui. Tampar aqui, porque ele tá ventando, ela seca o possível aqui, ó. Aqui, galera. Aqui também já passei. Eu passei nesse banco, passei aqui no... Lá, mostra lá. Aí, tá passado ali também, não passei. Agora, nos pés, tem que passar ainda. Mostra aqui. Aí, vocês percebam aqui que a curta é diferente, ó. Aí, tem que passar nos pés ainda. É isso aí. É isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo. Depois que nós fazermos o trabalho total aqui, lixar, dar outra de mão, tiver finalizado, vamos fazer um vídeo mostrando. É isso aí. Pra essa galera que dá o joinha aí, dá o like pra contar esse canal. Se você quiser sair agora, compartilha o vídeo. Pra contar esse canal aí. Pra contar ou menos um vídeo. Vou falar um vídeo. Tchau, tchau.